Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros internautas. Título do Palmeiras se isola Luxemburgo como o maior campeão do Paulista com nove títulos. Neste sábado, o Palmeiras empatou no tempo normal e nos pênaltis venceu o Corinthians e levou mais um título. Vanderlei Luxemburgo entrou ainda mais para a história do Campeonato Paulista neste sábado. O título do Palmeiras, após vitória nos pênaltis sobre o Corinthians na Arena, a nona conquista do técnico na competição. Com mais um título, o Luxemburgo superou o Santista Lula, histórico técnico da equipe de Pelé na década de 60. Segundo o técnico com mais vitórias na história do Palmeiras, o Luxemburgo foi o comandante dos últimos cinco títulos do Verdão no Campeonato Paulista. Ele já havia tirado a equipe do Palmeiras da fila em 93, também venceu o Corinthians na final. Depois, voltou a conquistar o torneio em 94, 96 e 2008. A última vez que o Verdão venceu um Paulista sem Vanderlei Luxemburgo foi no ano de 1976, quando Dudu comandou a equipe palmeirense. O título paulista conquistado neste sábado aumentou a vantagem do Palmeiras sobre o Corinthians, histórico em finais entre os rivais. O placar agora é de 8 a 3, considerado apenas torneios de importância estadual ou nacional. O Corinthians e Palmeiras se enfrentam em 11 finais, incluindo 2020. Além do paulistão deste ano, o Verdão venceu as decisões do paulista em 36, 74 e 93. E Brasileirão de 94, Rio São 4, 93. E Brasileirão de 94, Rio São Paulo de 1951, 93. Três e uma vez na edição extra do paulista em 1938. O Corinthians conquistou três gols sobre o repau. 95, 99 e 2018. Nos pênaltis, o Palmeiras venceu o Corinthians e conquistou o Paulistão em 2020. Após 12 anos nem de confinar emocionante, o Verdão abre o placar com Luiz Adriano. Belchimão empatar no último lance do jogo em pênalti infantil, mas ganha na disputa dos pênaltis. Acabou a espera, mesmo cenário rival, a final diferente. Dois anos depois da polêmica final de 2018, o Palmeiras deu outro. O Corinthians venceu nos pênaltis após o empate 1 a 1 na tarde deste sábado na Arena. E é o novo campeão paulista. Depois de 12 anos, o Verdão volta a reinar no estado de São Paulo e encerra um jejum que incomodava. Apesar de ter vencido duas Copas do Brasil e dois brasileiros, desde 2008, o título sobre o rival tem um gosto especial. Mas foi no sufoco. Depois de Luiz Adriano abrir o placar, Gustavo Gomes cometeu um pênalti em jogo no último minuto do jogo e possibilitou o empate do rival nas penalidades. Porém, o Everton pegou duas cobranças e Paula fez o gol do título e virou um meme nas redes sociais. Os pênaltis, o Everton e o Cássio começaram pegando as cobranças de Michel Macedo e Bruno Henrique. Depois, no Verdão, fizeram a Rafael Veiga, Gustavo Scarpa e Patrick de Paula. Sid Clay e Joe marcaram. Mas Cantillo parou nas mãos do Everton e a Patrick fazer o gol decisivo. Galeria de títulos. O Palmeiras vai aos 23 títulos paulistas, ultrapassando o Santos, isolando na segunda posição no ranking do paulista. O Corinthians ainda é líder em taças, mas teve a frustração, a chance de buscar um tetracampeonato inédito em sua história. Venceu em 2017, 2019 e 2020 em finais contra o Corinthians e Palmeiras, o herói do título em cria da base do Palmeiras. E em crescimento como titular, o Pedro de Paula, de 20 anos, mostrou personalidade durante todo o jogo do Paulistão. Já havia classificado o Verdão para a final com um gol contra a Ponte Preta e não se escondeu num momento mais decisivo. Pegou a bola para bater o pênalti. Sem chances para Cássio. Dessa vez quase deu. O Corinthians ficou no pênalti do tetracampeonato paulista inédito em sua história. Quando ninguém mais esperava a reação, o Jô sofreu o pênalti de Gustavo Gomes. No último minuto, converteu a cobrança e levou a decisão para as penalidades. Mesmo com um momento psicológico favorável, o Timão errou batidas com o Michel Macedo, Cantillo e Cássio só pegou a cobrança de Bruno Henrique. No final, o vice serve de consolo para um time que chegou a se preocupar com o rebaixamento. No primeiro tempo, Paulo e Campos mais dispostos a jogar futebol do que na quarta-feira. O que não significa que o jogo tenha sido empolgante. Foram 12 finalizações, 5 do Palmeiras e 7 do Corinthians. E a chance mais clara nos pés de William, que recebeu o passe de Zé Pael dentro da pequena área. Entre os quatro marcadores, ele viu o Cássio fazer a defesa espetacular. O Verdão, de novo, sem um meia. Teve Gabriel Menino e Patola errando mais do que o normal. O Timão contou com o Luan mais ligado, roubando bolas, girando o jogo. E até criando chance como um chute de Ramiro defendido por Everton. E não passa para fazer gol. O impedimento foi marcado corretamente. No segundo tempo, Luiz Adriano de cabeça marcou logo aos três minutos. Após um cruzamento de Vina, o Corinthians sentiu demais o gol. E não deu um minuto mais de reação. Nem com as entradas de Arauz e Cantilho, que melhoraram a circulação da bola no meio de campo. No fim, até o goleiro Cássio foi para a área em busca de um milagre. Que veio na forma do pênalti infantil cometido por Gustavo Gomes. O centroavante bateu sem chances para o Everton. E levou a decisão aos pênaltis. De 12 anos, Palmeiras é campeão do Campeonato Paulista 2020. Parabéns, Palmeiras. Parabéns, Luxemburgo e toda a sua equipe. E parabéns aos palmeirenses que vão comemorar nesta noite o título do Palmeiras. Um abraço a todos. Deixe o seu like, compartilhe e comente. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Um abraço a todos.